Eu adoro nascimento, eu não tenho mais dente no mundo, né? Deve ter uns 58 anos de tudo, mais um mundo. E o Francisco, ele é bom. Eu só não entendo porque fizeram essa sacanagem com a mãe. Vou dar o nome de Cuoco. Eu vou lá, e eu venho aqui, um abraço. E diz que vai ficar aqui, porque não tem problema. Além do eliquilo aqui, o único homem que tem eliquilo aqui é o Pitocinho, meu cachorro. Mas também não tem de preocupar, porque o Pitocinho é frango. É o nosso... Não, não é fruto. É fruto. Eu peguei um nó, depois que fiz. E só que... Por que te paguei, tia? Eu me toquei, é fruto. Eu me toquei um tubo grande de fogo nosso. O meu nome que me deu, o meu filho é bem bonito, sabe? Ela tá ameaçando a bunda do mar. E o senhor também já usa o seu brato. Isso é o tamanho do jovem Não, 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 a mão do Deus É melhor não botar Deus no meu A minha tia é super engraçada e espirituosa, né? Falou, Maria Helena, tu fez com vocês com a minha escova? Grande prova de amor Não Ai, que é a sapatinha? Pega a carona aí nessa escova, não? Ah, mas do meu mel tu quer provar? Ai, quietinho